Não está pronta ainda, porque falta ainda o outro lado, mas aqui está todo babado, o bandou, outros falam varanda, é só enganchei aqui para fazer um teste, ó. Bem larga, na hora que sentar ela dá uma esticadinha, né, porque é cordão, depois ela se ajeita no lugar, mas eu gostei, ficou lindo, ó, tamanho ótimo. Linda ficou, agora vou fazer o outro babado, do outro lado, linda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí